E essa música é de FJR Ramalho Internacional, rádio atlanta.com É bom você andar calçado na conexões do reino Vamos falar do amor de Deus em qualquer lugar Vamos andar calçados na conexões do reino Para o evangelho no mundo inteiro anunciar Na rua, na praça ou em qualquer lugar Na rua, na praça ou em qualquer lugar Deus é fiel, tudo ele pode fazer Ande calçado na conexões do reino Ande calçado na conexões do reino A missão criança vai prevalecer E ajude uma criança para ela aqui no mundo crescer E ajude uma criança para ela aqui no mundo crescer Vamos andar calçado na conexões do reino Vamos andar calçado na conexões do reino Para o evangelho no reino Deus é fiel, tudo ele pode fazer Deus é fiel, tudo ele pode fazer Ande calçado na conexões do reino Deus é fiel, tudo ele pode fazer Ande calçado na conexões do reino A missão criança vai prevalecer É bom você andar calçado na conexões do reino A missão criança vai prevalecer É bom você andar calçado na conexões do reino É bom você andar calçado na conexões do reino É bom você andar calçado na conexões do reino É bom você andar calçado para o mundo inteiro pregar É bom você andar calçado na conexões do reino